Gostei, achei legal Próximo passo Próximo passo, a gente vai pegar uma pinça Bem fina Certo? Vamos remover os selos Do Xiaomi Sem danificar Ó Peraí, deixa eu colocar aqui Selo original, removido com sucesso Nunca O chines não vai falar que a gente abriu esse aparelho Não, né? Não vai nem aparecer Nem sonho Passa na garantia? Passa, Mico Só mandar lá pra China Também que é baratinho a viagem daqui pra China Vamos lá Vamos tirar o outro aqui Tem bastante cuidado Pessoal do Instagram, irmão, boa tarde pra vocês Que estão acompanhando Aqui estamos desmontando o aparelho Do 1009C, né? Estamos desmontando inteirinho Acabamos de abrir ele, tiramos o zero da caixa Mais um selo removido Com sucesso Esse selinho que ele fala é o selinho que vem No cima dos parafusos, tá? Então, bora lá Vamos soltar tudo Vamos que vamos Deixa eu pegar o melhor ângulo aqui pra gente acompanhar tudo Nosso vídeo aqui, gente, é na raça Nós estamos apanhando um pouco pra gravar Mas estamos aprendendo Ó, aparentemente todos os parafusos são iguais, tá? Então, pode ir desmontando na sequência aí Se você achar algum parafuso diferente Use uma caneta pra marcar o local dele Pra vocês não se perderem depois Vamos lá Como falado, né? A gente coloca tudo dentro da carcaça do aparelho Que se eu tiver algum imprevisto aí Eu consigo movimentar ele sem problemas Tranquilo? Essa fita já descobriu por que que é, Edmundo? Por que que é ela mesmo? Não descobrimos ainda, né? Vamos aguardar a galera mandar pra gente O que que é essa fita que ninguém mandou Certo? Aparelho zero lacrado Então vamos lá Deixa eu dar uma passadinha por cima dele aqui, ó Só pro pessoal ver de perto Como é que é o Mi 9C por dentro O que é o Mi 9C por dentro